É, que você atua, né? O Gê, ele continua, mesmo como vereador, ele continua atuante aqui na nossa Guarda Municipal de Tapetiniga. E falando em Guarda Municipal, eu já queria que você comentasse um pouquinho a respeito da atuação da guarda aqui na cidade, Gê. Nós vimos, assim, que a guarda, ela cada vez mais, ela tem figurado, vamos dizer assim, nos noticiários e em ações, né? Ações de apreensão de drogas, ações também junto à parte de repreensão de crimes aqui na cidade, algo que não se via muito na atuação da guarda, né? Se colocava mais a polícia pra isso, a guarda era mais, assim, uma segurança patrimonial, dos locais públicos e tudo mais, mas isso tem mudado, né? Como que você vê essa atuação aqui na cidade? Isso, é como a gente sempre fala, né? A guarda, no princípio, no início, lá, ela foi criada mais pra tomar conta dos próprios públicos. Mas com o advento da Lei 13.022, ela também cuida da vida. E cuidando da vida, a gente faz essa parte de policiamento. E Itapetininga, a guarda, quando foi criada, verdadeiramente era mais próprio público, o trânsito, né? E hoje, com a chegada da nova turma aí, temos um efetivo não grande, mas, porém, um efetivo maior que era antes. A gente começou a atuar nessa parte de repressão ao crime, não deixando a nossa essência, que é o próprio público. Mas, porém, cuidando da vida do cidadão itapetiningano. E é uma polícia do futuro, né? A guarda, hoje em dia, em muitos municípios, ela atua junto com a polícia militar, polícia civil, que é o que acontece em Itapetininga. Graças a Deus, as forças de segurança, elas visam o bem comum do povo. Não está preocupado com o ego, não está preocupado com nada. Então, a atuação nossa é sempre em conjunto com as demais forças de segurança. Muito bem, Gê. Então, trazendo aí um pouquinho pra gente desse panorama da atuação da guarda aqui, eu acho que é algo que tem chamado bastante atenção, até se você puder falar um pouquinho pra gente, Gê. Vamos dizer assim, são os outros, como que eu posso falar, os outros dispositivos que a guarda tem colocado aqui pra atuação na segurança da cidade. Um deles, acho que chama muita atenção a questão do canil, mas eu sei também que a guarda está investindo em drones, ou seja, tem toda uma especialização da forma de monitoramento da população aqui, que está sendo muito legal por parte da guarda, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, de início começou com a formação do agrupamento de canil, que até quero parabenizar que o nosso agrupamento de canil está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, de repressão ao tráfico de drogas aí. Em uma semana, o canil chegou a prender mais de 200 quilos de droga, então é um grupamento que está se destacando na cidade, aí também temos agora o monitoramento por drone, né? Temos um guarda nosso que se especializou nessa parte e fez o curso, foi habilitado pra pilotar o drone, né? Digamos assim. Temos aí hoje um apoio aéreo, né? Feito pelo drone, com imagens, tudo. Nossa, é muito bom esse tipo de policiamento. E agora também foi criado através de decreto municipal o agrupamento de GAN, que é um agrupamento de motos, que inclusive é o que eu faço parte, é um agrupamento mais ostensivo e de resposta rápida à sociedade. Qual que é a importância de ter um agrupamento de motos? Ele dá, vamos dizer assim, uma diversificada na forma de atuação aqui da polícia municipal? Sim, com certeza. O agrupamento de moto, ele chega com mais rapidez nos locais que somos solicitados, né? Entra em locais que a viatura quatro rodas não entra, porém a gente consegue patrulhar margens de rios, a via férrea por completo, do início da nossa cidade até o fim, a gente faz esse tipo de patrulhamento aí todos os dias. Temos as nossas motocicletas aí fazendo esse patrulhamento na via férrea, que era um local que estava com muita reclamação de usuários de droga, até estavam chamando de ferrolândia, uma coisa assim ali, porque estava uma cracolândia na via férrea de uma cidade. Estamos conseguindo combater esse tipo de ilícito ali através das motocicletas. Muito bem.